Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Me segue no Twitter, dê seu like e bora pro vídeo, que nesse vídeo o negócio vai ficar louco. Nesse vídeo aqui, o negócio vai ficar mais louco que o louco, entendeu, né? Então vai arrebentar, é tudo. Eu quero iniciar agora o maior, o maior de todos. O Projeto Barco 2.0. Nesse caso, eu vou fazer só... Ô, meu pai, deixa eu matar esse bicho aqui, que ele acha que é o quê, meu? Beleza, nesse caso aqui, eu só vou fazer, como posso dizer pra vocês. O chão dele ali, o chão dele, o tamanho que eu quero que ele seja. Beleza, com isso, vamos se reunir, nós três, nós quatro da equipe, e vamos ver se tá bom ou não. Se estiver bom, eu vou arcar com esse barco, eu só vou precisar que eles me ajudem a pegar pedra e obsidian. Porque eu pretendo fazer um barco super protegido, pra que dê tudo certo pra nós fazer as nossas coisinhas, correto? Então, é basicamente isso. Eu preciso que eles vejam e aprovem isso. Não vou fazer igual da última vez, que eu meio que fiz por cima, mas é realmente... Enfim, acho que vocês entenderam o que eu queria dizer. Então bora começar com esse projeto de barco, que eu acho que vai dar um trabalhinho meio grande, assim. Porque eu acho que só tô com 55 blocos aqui. Eu quero ver se eu não pego mais aqui em algum baú. É impossível não ter, porque bloco é o que mais tem, beleza. Acho que esse aqui já é o suficiente pra nós estar fazendo a nossa proteção, não. O nosso chão do nosso barco, onde vai arrebentar a boca do balão e é tudo. Eu preciso arrumar essa torre aqui também. Nossa, cara, eu preciso fazer muita coisa, muita, muita coisa ainda, pra arrumar esse nosso coisinha. Deixa eu fazer uma coisa bem básica aqui, galera. Se não, eu não vou conseguir... Aê, agora sim, agora sim. Se não, eu não vou conseguir fazer a proteção do barco. Eita, nois. Aqui eu tenho que fazer um negócio que ele fique meio longe. Por quê? Porque o coração tá aqui. O Edu, ele disse que quer fazer uma proteção sólida pro coração. Então eu tenho que fazer o barco longe desse coração. Pra quê? Pra que nós pode fazer essa proteção, então, pro coração. Sem que o barco atrapalhe. Então vamos fazer mais ou menos aqui. Eu acho que aqui, começando o barco daqui, eu acho que daqui já não vai ter problema. Acho que aqui já vai conseguir mais ou menos proteger isso aqui. Porque o barco, né, acho que ele vai chegar mais ou menos até aqui, assim. Por causa da altura dele. É, então vai dar pra proteger bem, bem mesmo esse coração. Mas sem longa demora, vamos fazer esse trem aqui. Por quê? Porque nós precisamos saber qual que vai ser o tamanho... Ih, meu pai, eu fico subindo e descendo esse trem, mano. Pra ver qual que vai ser o tamanho desse nosso barco bolado. Vai ser o suficiente pra nós estar arrebentando a boca do balão e é tudo com esse trem aqui, mano. Eu tinha que ocupar mais um pouco do meu level, mas eu levo 34 ainda. Depois eu tenho que fazer uma rapelança nas dungeons lá, pra nós ficarmos um pouquinho mais fortes. Beleza, vamos vir aqui, ó. Deixa eu só erguer mais um aqui pra ficar igual, equivalente. Beleza. Aqui o que nós faz, galera. Aqui eu tô pensando em erguer mais um aqui, assim, ó. E ficar, tipo, um barco meio louco, tá ligado? Um barco meio louco, mano. Não sei se vocês vão entender o que eu quero fazer, mais ou menos. Mas vai ficar um barco com uma traseira meio louca, tá? Um traseira maior, assim, tal. Fica meio louco esse barcão aqui, mano. Esse barco vai ficar louco, tio. Esse barco vai ficar louco, mano. Esse barco vai ser aquele barco que vai falar assim... Mano! Que barco louco. Não, mas eu acho que tô exagerando nessa parte aqui, né? Eu acho que eu devia fazer mais um pouco aqui, porque esse aqui é meio que o meio do barco. Então, acho que eu realmente tinha que aumentar... Ai, galera, eu já tava fazendo coisa errada aqui. Pera aí, vamos fazer aqui, ó. Aqui ficou melhor, beleza. Aqui ele já ficou melhor. Mas dentro desse tamanho aqui ele vai ficar maior. E aqui a parte traseira dele. Basicamente isso que eu queria fazer. Basicamente isso. Eu acho que um barco desse tamanho que tá louco de bom, né? Vim aqui. Aumentar ele até aqui, mais ou menos. Se eu não lembro já. Deixa eu quebrar essa pedrinha aqui. Beleza? Deixa eu ver se é mais ou menos aqui. Deve que centralizar aqui com o meu olho. Aqui, ó. Tá vendo que cada água tem tipo uma espécie de camadinha? Parece que é um bloco. Aqui, ó. Aqui tá centralizado. Beleza. Centralizei ele. Fechou o caneco. Quebramos aqui. Isso aí, mano. É mais ou menos isso essa base aqui, ó. Agora eu aumento aqui. Eu vou fazer um negócio muito louco desse barco, mano. Aqui nós aumenta. Essa parte traseira vai ficar dele maior zona, tá ligado? Fica bem louco, mano. Essa parte aqui dá pra fazer tipo uma outra parte, velho. Eu não sei o que eu quero fazer assim, mas eu tô querendo fazer esse barco desse jeito. Nem que aqui seja tipo uma espécie de uma armadura, assim, pra ele que fique em volta, protegendo ali, assim, onde... Não sei. Eu tô pensando. Talvez nós der pra nós erguer aqui o barco. Erguer nessa parte aqui normal também, assim, ó. Só que nessa parte onde eu coloquei esse bloco aqui eu faço tipo uma espécie de um casulo, tipo fechando ele assim. Nossa, mano. Vai ficar meio louco, não vai? Vai ficar meio louco esse trem aqui. Agora aqui nós temos que fechar aqui, ó. Vamos fechar aqui. Vai ficar meio estranho o jeito que eu vou fechar aqui, mãe. Mas só pra fechar mesmo. Só pra ver se nós já fecha esse barco. Vamos, pedrinha. Vamos, pedrinha. Vamos fechar a nossa armadura. Fechamos a nossa armadura. Ih, rapaz. Rebentou tudo. Deixa eu quebrar isso aqui. Isso aqui foi o que sobrou. Rebentar isso aqui. Rebentar esses dois aqui também. Beleza. Porque eu não sei. Eu não gosto de deixar as coisinhas aí. Beleza. Rebentamos aqui. Fechou. A armadura do nosso barco, galera, ficou pronta. Praticamente é isso. Mas ela tá bem estranha porque é só uma armadura, né? Isso aqui tá bem estranho. Dá pra... Lógico que ainda dá pra arrumar. Dá pra deixar um pouquinho mais bonitinho isso aqui, né? Tá muito redondo isso aqui. Tá muito quadrado pro meu gosto isso aqui. Tipo, né? Não tô jogando Minecraft, né? De certo. Mas enfim. Agora sim, mano. Vou deixar isso aqui. Que isso aqui vai ser uma outra coisa que eu tenho que testar ainda pra ver se vai funcionar. Deixa eu chamar isso aqui. E aqui atrás eu tenho que fazer uma outra coisa agora. Pera aí, galera. Não terminou o nosso barco ainda. Deixa eu ver aqui. Vamos deixar dois. De largura, não. Não, pera aí. Vamos fazer aqui. Deixando três largura. Isso aqui três vai ficar bom aqui. Deixa eu ver. E aqui vai ficar três. Vai ficar três aqui. Três aqui. Mas dá pra eu deixar assim, ó. Acho que assim fica bem melhor. Dois aqui. Dois aqui. Beleza. Acho que assim ficou muito mais rico. Porque daqui dá pra gente fazer, ó. Um negocinho que traz aqui, ó. Como se fosse... Aí, ó, mano. Aí, ó. Traseiro do nosso barco. Fechou o caneco. Já tá pronto. Agora eu só vou precisar das obsidium. É, a gana vai fazer um barco totalmente de obsidium e com cobblestone. Vai precisar me enredar bastante. Eu tô até vendo, mano. Vai ser um sofrimento danado, mano. Vai ser muito complicado esse trem aqui. Mas fazer o quê? Nós temos que começar a fazer os nossos projetos aqui, né, mano. Porque senão não tem como. E eu tenho que fazer o negócio nessa torre ainda. Essa torre aqui foi eu mesmo que tô fazendo. Então não tem problema de eu fazer o que eu quiser nela. Mas vamos já mexer com essa torre rapidão. Que eu, na verdade, vou erguer mais um pouco ela ainda. Eu tenho que erguer ela. E tenho que colocar as escadinhas, mano. Como é que o povo não tem como subir lá? Que madeira, pelo menos, eu sei que não falta aqui, mano. Madeira, mano. Madeira nós temos pra dar e vender. Não quero falar nada, não. Madeira é que mais nós temos esse trem aqui, mano. Deixa eu pegar tudo de escada aqui, ó. Já colocar tudo aqui esse trem. Já vamos dividir já esse trem aqui, né. Prão. Prão. Já tira aqui. Opa. Tira aqui. Tira aqui. Prão. Prão. Pega tudo de escada. Vai precisar de bastante escada, mano. Escada vai precisar de um monte, 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 monte. Monte, 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 monte. Vai aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Divide pra cá. Esse aqui já vem e sobe aqui, mano. Aqui já divide pra cá. Já sobe aqui. Já sobe aqui. Sobe aqui. Nós temos que fazer tudo estranho. Beleza. Fechou. Deu um pack de escada e pouco, mano. Deu escada pra caramba, mano. O problema é que nós não temos pedra. Eu tenho que pegar mais... Ai, meu. Eu tenho que pegar pedra ainda. Porque eu tenho que arrumar aquela torre. Ela tá muito feia, mano. Tem que dar uma arrumada lá. Oh, saco mesmo. Que isso? Eita, não sabia disso não. Que coisa, mano. Tá muito louco, mano. Tá muito louco, velho. Você é louco, tio? Ô, louco, mano. Que coisa, velho. Tá funk, velho. Bom, aí chega com a galera se não voltar pra nossa musiquinha, pra nossa ediçãozinha marota, porque é o que importa que eu já tô aqui, de verdade. Não sei se vocês... Não, não, não. 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 Tá só louco mesmo, hein. Tá louco, tio? Ô, louco. Mas, louco, o que que é o louco, mano? É, louco, tio? Você nem tem que dizer pra esses carros. Ah, beleza? Vai, vai. Toma, toma a sua pedra, sua farra. Vai, toma, toma a sua pedra, picareta. Esquece de deixar aquele like, galera, porque o, sabe, né? O like faz a gente, faz a gente, como fazer isso? Deixando o like, eu farmo muito, muito de... Eu farmo muita coisa, entendeu? Eu gosto muito, que é madeira, gente. Pedra. Ô, mano, mas na moral, deixa o seu like aí, sua cambada ali. Pô, gente boa pra caramba. Aí, essas coisas que eu faço, eu sei que não tem graça nenhuma. Tem gente que... Ah, desculpem, né, galera? Mas a gente é piadista mesmo. A gente tem que ser piadista. Essa torre aqui, eu vou fazer a torre mais alta que existe no mundo. Uma torre gigantesca. Vai arrebentar a boca do balão todo. Mano, eu tô com um projeto de torre. Essa torre vai ser tão alta, mas tão alta, que ela vai servir como ponte pra nós ir pra lá, mano. É basicamente isso. É um segredo meu aí, mano, que a gente às vezes, né... Não conta, mas eu contei agora. Provavelmente agora o outro time... Provavelmente agora o outro time vai saber, né? Mas não tem problema, não tem problema. Porque, né... Mano, não é só isso aqui que aguarda na minha estratégia. Tem muito mais coisas interessantes ainda que eu pretendo fazer isso aqui. Isso aqui eu só tô arrumando agora a base dessa torre aqui, pra essa torre ficar... Que, né... Mano, essa torre aqui vai ficar muito boa. Eu fiz aquele chão aí que vai ser como se fosse um segundo andar da torre, um segundo estágio dela. Ainda tem, né... Vários estágios nessa torre. Como eu falei pra vocês, realmente, eu vou fazer uma torre muito alta. Quero fazer no limite. Sabe o limite da altura? Mas...